Kátia, fala então sobre esta outra investigação que também segue na DIG. Tem esse caso de ameaça mesmo? Procede essa situação, Kátia? Boa tarde. Oi, boa tarde para todos que estão me ouvindo, boa tarde para vocês aí também. Então, procede sim, infelizmente procede. Eu estava dando o meu depoimento, eu estava na mesa com a escrivã, o doutor Leonardo também estava lá. E nesse momento eu recebi uma mensagem do Empório Rita. Então, eu nem ia ouvir essa mensagem ali, mas eu comentei com a escrivã que era uma mensagem do Empório. Então ela falou, abre então para ouvir. Aí foi que todo mundo ouviu. Aí eles me falaram, isso é uma ameaça, cabe um boletim de ocorrência. E não pode, porque em nenhum momento ela falou que eu ia me ver com a justiça. Ela falou que eu ia me ver com ela, que agora eu ia conhecer com quem eu mexi. Então, eu não quis fazer o boletim de ocorrência, mas isso foi relatado lá, entendeu? Foi relatado no meu depoimento. Porque a própria escrivã e o doutor Leonardo também acabaram ouvindo essa mensagem lá dentro da delegacia. E as pessoas ainda estão aí me criticando, me julgando por conta das crianças que não estão podendo ir na escola, por conta da família que perdeu o sustento. Mas o que eu falei para essa família? Eu não tenho nada contra vocês. Eu não tenho nada contra seus filhos. Eu quero que tudo dê certo para vocês, que seus filhos possam voltar a estudar. Vocês também têm direito de procurar a lei para que as coisas sejam feitas de forma correta. Mas a gente não pode deixar de punir um assassino porque ele tem filhos. Porque você já imaginou? Se a gente for olhar para a família de todo criminoso, ninguém vai preso. E ele é um assassino perigoso. Ele já tem contra ele outros crimes contra animais, outros possíveis crimes contra animais. Ameaça uma criança de 3 anos. Foi achada uma arma dentro da propriedade dele. Ele não tem amizade com ninguém dos familiares e nem com a vizinhança. Gente, as pessoas vêm querer defender esse cara para mim. Não tem argumento para isso. Graças a Deus, para nós protetores da causa animal, foi um grande passo. Eu não me importo há quanto tempo ele vai ficar preso agora. apesar de que eu acho que ele não vai ficar muito pouco tempo, não. Está todo mundo achando que ele vai ser solto logo. Mas eu acredito que ele vai ficar um bom tempo ali. Ele vai ficar um bom tempo e que isso sirva de missão para todos os covardes que têm coragem de fazer mal. E eu não estou falando só de violência contra animal. A minha causa é animal. Mas que isso sirva de exemplo para todo tipo de violência. contra a criança, contra a mulher, contra a idoso, contra outras pessoas. E um pedido que eu faço, que é um clamor, gente. Deixem de ser covardes. Muitas coisas acontecem porque as pessoas têm medo de se manifestar. Têm medo de dar a cara. Têm medo de se complicar com o vizinho. Têm medo de que o marido fique brava. Não. Você não pode ser conisente com nenhum tipo de crime, com nenhum tipo de violência. Quando você vê, denuncie. Vocês não podem ficar lá, porque senão vocês são igual esse assassino.